Olha, por falar em sexta-feira 13, vamos conhecer algumas histórias mal-assombradas aqui da região. Quem vai nos contar essas histórias é a Andriele Zamborim, que está ao vivo conosco, porque tem histórias de arrepiar, não é mesmo, Andrie? Boa tarde! Tem sim, Keltrin, e eu particularmente adoro uma história de terror, adoro filmes de terror, são os meus favoritos, então eu não dispenso uma boa história. A gente veio nesse espaço aqui de Joinville para contar, porque eu também acho que essa história de sexta-feira 13 depende muito de onde você está. Por exemplo, eu que estou nesse lugar aqui que é um pouco difícil de andar, tem muitas pedras, raízes de árvores, possibilidade de tropeçar e cair, é muito fácil, né, gente? Mas, para muita gente, isso pode ser o efeito da sexta-feira 13. Para te contar as histórias de terror que a gente vai apresentar aqui no Vemais, eu te convido, vou sentar aqui numa dessas rochas, então vem comigo. Vou começar te contando sobre um leprosário em São Francisco do Sul. Esse leprosário fica numa praia, ou ficava numa praia, ele funcionou até 1941, ele foi feito a mando de Dom Pedro I. Isso por quê? Na época, e é importante a gente esclarecer também o que é um leprosário, ele funciona como, ou funcionava, como um hospital para pessoas que têm a antiga lepra, a doença que hoje é conhecida como rancinise. É uma doença que faz aparecer na pele diversas bolhas vermelhas e acaba debilitando as pessoas. Hoje, é claro, tem tratamento e tudo mais, mas na época chamada de lepra e sem muito conhecimento, as pessoas que apresentavam esses sintomas eram levadas para um hospital onde todas as pessoas com lepra na época estavam. Isso porque é uma doença altamente contagiosa e transmitida pelo ar, pelas gotículas da saliva. E aí diz as histórias, as lendas, que devido às condições desse leprosário de São Francisco do Sul, as pessoas acabavam morrendo no local. E o que acontece? Depois, as almas dessas pessoas ficaram presas nesse antigo leprosário aí que conta-se a lenda que existiu em São Francisco do Sul. Se é verdade ou não que essas almas continuam presas lá, a gente nunca vai saber, né? Mas o fato é, muita gente da região tem medo, fala dessa história e dá até um arrepio pensar nisso, não é mesmo? E aí a outra história que a gente tem para contar é sobre um grupo aqui de Joinville que dedica a vida a justamente contar histórias assustadoras. A gente está falando do grupo Chamos, eles têm um canal e nesse canal o objetivo é justamente conhecer casas mal-assombradas, falar sobre assuntos que dão medo. Esse é o objetivo do canal, que já tem mais de 1 milhão e 35 mil inscritos. Um sucesso na internet, se você ainda não viu, eu recomendo. Eu estava agora há pouco dando uma olhada ali nos vídeos deles, são vídeos muito instigantes, muito interessantes. Então, nesses vídeos eles procuram contar algumas histórias. Entre as últimas histórias que eles contaram, está a história de uma fazenda, de um fazendeiro que fica numa serra e que nesse local eles acabam vivenciando a história, mostrando a história dessa fazenda, desse local ali e mostrando o que acontece por lá. Em uma das últimas histórias, publicada na última quarta-feira, eles também contam terem visto aí uma mulher de branco que teria aparecido numa fazenda abandonada. Então, são histórias, assim, interessantes para quem gosta disso tudo. Eu já falei, né? Eu não acredito muito nessa história de sexta-feira 13, mas é claro, né? A gente sempre fica pensando, né? Será que pode? Será que não pode? Pensa duas vezes antes de abrir um guarda-chuva, de passar embaixo de uma escada. Mas eu não poderia também terminar, encerrar esse vivo sem antes falar sobre os gatinhos pretos, porque muita gente tem medo, acaba fazendo mal e eles não têm nada a ver, né, gente? O animal está ali, bonitinho, ele não tem nada a ver com a sexta-feira 13, então vamos proteger os animais. E é claro, se você tem alguma outra superstição, algum outro costume na sexta-feira 13, siga com o seu costume, mas sem fazer mal para os animaizinhos, não é mesmo, Keltri? Me conta, você tem alguma superstição de sexta-feira 13, amiga? André, olha, super adorei que você fez esse destaque para o gatinho preto, porque já está fora de moda, né? Se falou muito nisso, mas hoje não tem nada a ver. Essa é uma superstição que eu acho que está totalmente fora de moda. Agora, confesso que eu evito passar embaixo de escada. Se eu tenho essa possibilidade, eu dou uma desviadinha. A única coisa que eu mantenho assim, pode ser sexta-feira 13 ou qualquer outro dia, é algo que eu dou uma escapadinha. Que legal! É, eu também. Se eu puder evitar de abrir um guarda-chuva, passar embaixo de uma escada, acho que eu evito, né? Não que eu acredite, mas já que dá para evitar, vamos evitar, né? Melhor prevenir do que remediar.